A magia e a alegria cigana dominam o Templo Espiritual Maria Santíssima todo primeiro sábado do mês. Os povos ciganos estão na Terra desde as primeiras civilizações. Com sua origem na Ásia, possuem conhecimentos milenares e místicos que podem auxiliar em diversas áreas da vida. Antes de qualquer atendimento oferecido pelo TENS, cada um recebe a orientação de se chegar com 40 minutos de antecedência. Esse tempo é necessário para que os espíritos possam fazer a triagem em cada um dos consulentes que vão passar nos atendimentos. Todas as informações são passadas para que os irmãos que atenderão no dia já fiquem sabendo com antecedência o caso de cada consulente. Esta triagem da qual é feita, da avaliação da qual é feita, todos os diagnósticos chegam para fazer com que saibamos direcionar a pessoa a fazer as correções. Nós cuidamos, as pessoas vêm por problemas financeiros, ajudamos, mas sempre orientamos dos cuidados da qual ali foi visto, da saúde, dos familiares e tudo mais. Para que todos entrem na mesma sintonia e possam alcançar o que vieram pedir, são realizadas palestras que explicam sobre o atendimento, o trabalho da casa e também é feito uma oração, firmando novamente o pedido qual o trouxe. Eu consegui cura, eu consegui estabilizar a família, consegui trazer meu filho e as outras pessoas que se sentirem às vezes com a falta de alguma coisa. Vem buscar aqui, aqui encontra, aqui encontra paz, aconchego, é muito bem recebido e com certeza vai encontrar o que veio buscar. É indicado que cada um esteja com as suas garrafas com água para que sejam energizadas e você possa levar toda essa magia cigana para o seu lar. A chegada desses irmãos espirituais é sempre marcada por muita alegria, espantando-se os males e tristezas. Os ciganos acreditam que quando se dança, podemos afastar todas as energias negativas que trazemos conosco e podemos transformá-las. O bailado para o povo cigano não é só uma dança de festa. O bailado é aquele momento que todas as pessoas esquecem dos seus problemas. É um momento que todos os espíritos, todos os anjos da guarda, todos os guias ajudam a eliminar vários problemas que já estão com ela. Ela começa a bailar, ela começa a esquecer do problema. Ela começa a bailar, ela esquece até porque veio. O princípio do nosso atendimento começa pelo bailado. As coisas mais importantes que os ritanos sempre fizeram foi buscar a felicidade. Por isso nada os prendiam em lugar algum. Sempre buscavam a beleza dos lugares, das flores, a beleza da fé, comungar a fé. Olhar pelos filhos, pelos ninhos, pelas crianças. Olhar pelo nosso povo, olhar pela nossa gente. Sentir a vibração da música. Sentir o cantar dos pássaros. Sentir a brisa dos ventos. Viver, cantar, bailar. Tenho um problema de epilepsia, mas já está muito controlado. Estou tomando pouquíssimo remédio, saí de uma depressão profunda. Estou bem, estou curada, graças a Deus. Os ciganos espirituais trabalham com diversos objetos que auxiliam em seu atendimento, como a daga sem corte, flores, velas, mandalas, entre outros amuletos que ajudam a compor as magias que serão trabalhadas. Estes elementos são condutores, literalmente condutores, das energias que trabalhamos para suprir as necessidades dos corpos. Seja este o corpo físico, seja o corpo mental ou o corpo emocional. Os ciganos têm um cantinho ali especial, porque eu me encontrei, encontrei um equilíbrio pessoal, emocional. Eu só tenho a agradecer a casa, amo a casa. E assim, quem estiver assistindo, se puder vir um dia ou acessar pelo YouTube, ouvir uma palestra, faz toda a diferença, gente. Só tenho a agradecer. Se vocês puderem vir conhecer os trabalhos aqui, vai fazer a diferença na vida de vocês. Participe dos atendimentos espirituais oferecidos pelo TENS. Mais informações, entre em contato em nossa central de atendimentos ou pelo site www.tens.com.br